A Guarda Municipal de Ribeirão, com o apoio do Canil, apreendeu na Vila Virgínia 50 ependorfes de cocaína, R$ 42,00 em dinheiro, 22 trouxas de maconha e 26 pedras de crack. Um adolescente que possui duas passagens por tráfico e uma por roubo foi detido. O menor foi ouvido e depois liberado.